Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela Gente, não posso esquecer Que eu vou sofrer por você Mulher de gado, eu estou apaixonado Não sei mais o que fazer E se você só quer debaixar de mim Nessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você Mulher querida, que no decorrer da vida Você vai se arrepender Para que chora